Sérias, como se não bastasse Toda essa incerteza Eu nunca olhei pra trás Viva, como uma fortaleza Gosto de sentir pena E nunca voltar atrás Sem querer Eu tenho um passo em falso Eu me encontrei no asfalto Sem razão Eu me chorei Sem querer Eu tenho um passo em falso Eu me encontrei no asfalto Sem razão E chorei Forte Levanto o meu corpo inteiro Posso esquecer teu beijo E nunca voltar atrás Certo Certo De que não me alcançaria Você passou bem perto Mas eu nunca Mas eu nunca olhei pra trás Mas eu nunca olhei pra trás Sem razão Sem razão Sem querer Sem querer Eu tenho um passo em falso Eu me encontrei no asfalto Sem razão Sem razão Eu me chorei Eu me conheço Eu mehun Tchau.